E olha só pessoal, com quem nós estamos hoje mais uma vez, JBL Go 3 E nesse vídeo pessoal, eu irei fazer uma análise bem completa sobre esse produto Contando pra vocês como que foi a minha experiência a utilizá-la Durante aproximadamente 15 a 20 dias ininterruptos, tá bom pessoal? Então se você ficou curioso em saber um pouco mais sobre a JBL Go 3 Então a gente se vê logo após a vinheta Beleza pessoal, só que antes nós começamos essa análise completa sobre a JBL Go 3 Eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal Clicando no botãozinho vermelho aqui abaixo Não se esqueça de deixar o seu gostei que é muito importante para o crescimento e divulgação desse canal E também ativa as notificações pra sempre acompanhar os vídeos novos que eu posto aqui pra vocês Então como eu já gravei o vídeo de inbox e minhas impressões sobre a JBL Go 3 Caso você não tenha assistido, vou deixar linkado aqui nos cards Eu acabei adquirindo essa caixinha aqui na loja Magazine Luiza E uma oferta que teve lá, tá bom? Então eu sempre gosto de falar com a loja e comprei Pra que gere assim uma certa credibilidade na hora de você estar comprando também o seu produto, tá bom? Então vale lembrar também que vou deixar na descrição desse vídeo Links de compra da JBL Go 3 e de outros modelos semelhantes também Pra que assim você possa estar fazendo uma compra segura e confiável, beleza? Pessoal, então vamos começar a falar aqui sobre o design e construção da JBL Go 3 Eu gostei muito pessoal, muito mesmo aqui da questão do design e construção dessa caixinha É um design que difere muito da geração passada Então praticamente você colocando uma do lado da outra não tem praticamente nada a ver, tá pessoal? Então nós temos um detalhe aqui meio que áspero, tá? É como se fosse um tecido, mas ele é áspero, tá bom? Então nós temos aqui na parte de cima já os botões O botão de menos, o botão de play, né? No caso de volume, nós temos essa alça pessoal que na minha opinião é sensacional Então pra você que gosta de pedalar Então mano, você só precisa aí adicionar um mosquetão E prender aí no dia da nossa bicicleta, na sua cintura, tanto faz Ou seja aí uma caminhada, uma corrida Você poderá utilizar a caixinha através dessa alça aqui sem problema algum Já nesse lado aqui pessoal, nós temos uma entrada tipo C para carregamento da mesma Que por sinal dura cerca de 2 horas, 2 horas e 20 Dependendo do carregador que você utilizar, tá? Nessa parte de trás não temos nada Apenas essa borracha que é exatamente pra poder fixá-la aí numa superfície plana, tá bom? Nessa parte de baixo nós também temos aqui algumas borrachinhas Que é exatamente pra poder travar a caixinha Então como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui em detalhes pra vocês Então se você deixar ela em pé, ela não vai ficar meio que correndo Aí durante enquanto você utiliza a caixinha Bluetooth, tá? Nesse lado direito nós temos obviamente os dois botões Sendo que é o liga-desliga e o botão de emparelhamento Junto com o LED de funcionamento Que quando está branquinho está funcionando E quando está vermelho ou ela está carregando Ou então se tiver vermelho piscando É porque a bateria já está descarregando E nós temos aqui logo mais abaixo da descrição o Go 3 Então pessoal, é uma caixinha bem bacana Que traz aí um design bem diferentão das suas concorrentes E logo mais aqui na frente o nome JBL Que é pra você não esquecer que a sua caixinha é da JBL Então dentro dessa caixinha pessoal Nós temos um alto-falante com a potência de 4,2 watts RMS O Bluetooth dessa caixinha por sinal é 5.1 Então nós temos aqui um alcance muito bacana pessoal Na minha opinião é um dos melhores alcances Que nós temos aí no segmento de caixinhas Bluetooth, tá bom? Então já testei inúmeras caixas, inúmeros fones Posso falar pra vocês que essa da JBL é simplesmente incrível É como você deixar o dispositivo, seja o seu smartphone, seu tablet Aqui e digamos você andar aí durante 15 metros Mesmo com obstáculos e a música ela sequer não tem nenhuma interrupção Mano, é simplesmente incrível E também nós temos outra coisa aqui bem absurda Que é exatamente a bateria dessa caixinha A JBL estima que a bateria desse modelo dura cerca de 5 horas de reprodução contínua de músicas Mano, mas nos meus testes aqui eu posso falar pra vocês que dura muito, muito, muito mais, tá? Tudo isso vai depender exatamente da forma que você utiliza Se você é aquele tipo de pessoa que utiliza aí no volume 100%, mano Certamente ela irá descarregar, eu acredito que até bem menos do que isso Mas eu gosto de ouvir praticamente 50% e 70% Então eu consigo aí atingir médias muito, muito altas com essa caixinha, tá bom? Então vale lembrar também, pessoal, que a caixinha JBLGO 3 Ela é a prova d'água, poeira Então você pode ficar sossegado, mano Que ela contém aí certificação IP67 Então, por exemplo, vou citar aqui uma situação Você está na beira da piscina aí com seus amigos Seus amigos não, seus familiares, pessoal Em tempo de pandemia, infelizmente, a gente não pode estar se reunindo assim, né? Então vamos supor que você está ali com a sua família na beira da piscina E acidentalmente o seu filho, o seu sobrinho, o seu primo Derruba a sua caixinha dentro da piscina Mano, pode ficar tranquilo Não fique desesperado, tá, pessoal? Então porque essa caixinha aqui, ela possui certificação IP67 Então ela é a prova d'água Então você pode simplesmente mergulhar com a sua caixinha JBL aí na piscina Sem problema algum, tá bom? Obviamente, pessoal, um conselho Não coloque para carregar assim que a caixinha sair de dentro da água, tá bom? Porque isso aí pode gerar um curto-circuito E, consequentemente, queimar a sua caixinha Ou até mesmo, mano, queimar os dispositivos da sua casa, tá bom? Então evite carregá-la aí no momento em que você tirar da piscina Então molhar a sua caixinha, tá bom? Então seque aí exatamente essa região do conector de carga Para que você possa estar colocando a caixinha para carregar, beleza? Uma outra coisa também, pessoal É que essa caixinha JBL, ela não possui entrada P2 Então como vocês acabaram de ver aqui na câmera 2 Eu mostrei todos os detalhes dessa caixinha Então ela não possui entrada P2 Ou seja, aquela entrada auxiliar para você poder, digamos, conectá-la ao seu PC Ao seu notebook Caso o seu dispositivo não tenha Bluetooth, tá bom? Então ela não possui entrada auxiliar para essa função Um outro detalhe também é que ela não possui microfone embutido Ou seja, se você receber uma ligação enquanto você está ali ouvindo a sua música Obviamente você não poderá falar aqui através da caixinha, né? Diferente de outros modelos que já possuem microfone embutido Aqui na JBL Go 3 nós não temos microfone embutido, tá bom? Então vou citar um outro exemplo também, pessoal Que até um inscrito aqui do canal, ele me perguntou acerca dessa caixinha Exatamente se você estiver participando aí de uma videoconferência O áudio não sai aqui, mano, nessa caixinha E consequentemente o áudio também, a sua voz, ela não será captada Exatamente porque a JBL Go 3, ela não possui microfone, tá bom? Não mais, pessoal Essa caixinha aqui, ela possui uma qualidade sonora, mano Simplesmente incrível Só para vocês terem ideia, pessoal Vou colocar aqui uma música para a gente poder perceber a questão da potência Posso falar para vocês, sem sombra de dúvida Que é uma das melhores caixinhas Bluetooth que eu já testei, mano Até o momento E sem falar, galera, que ela é muito portátil Vocês podem ver que ela literalmente fica aqui, ó Na palma da sua mão Então como ela é pequena e não é tão gordinha E também não é tão pesada Você pode colocar no seu bolso E você não sentirá tanto incômodo assim Digamos que ela seja aí do tamanho da sua carteira, tá bom? Ali quando está recheada de dinheiro E com seus documentos e cartão de crédito também, beleza, pessoal? Mas vamos lá, vamos colocar essa música aqui para vocês perceberem A questão da qualidade, ó Beleza? Vou mostrar para vocês aqui A questão do volume, tá bom? Colocar aqui em 50% Então 50% é isso aqui, ó Pronto Essa é a qualidade sonora da caixinha JBLGO 3 Em 50%, galera, ó Vocês podem ver que é uma sonoridade apenas OK, né? Bacana Mano É impressionante como essa caixinha, ela bate nos graves, velho É muito incrível Ah, um outro detalhe também, pessoal, é o seguinte Tem uma outra pessoa aí também que comentou No vídeo do unboxing da caixinha JBLGO 3 Se essa caixinha, ela tinha aí uma potência, digamos, suficiente para poder Outras pessoas, digamos, uma área externa Então, no caso, na beira da piscina Está ouvindo aí de forma confortável Eu diria para vocês que sim, galera Agora depende de um fator bem importante Se você não tiver uma pessoa tagarela aí que fala muito alto Então, com certeza, você conseguirá ouvir as suas músicas E conversando ali confortavelmente com seus parentes, tá? Agora, mano Se você for ouvir aí numa área um pouco mais aberta Obviamente não será suficiente você utilizar apenas essa caixinha, beleza? Vamos dar play aqui novamente, galera A gente continuar Só que dessa vez aqui, agora, eu vou aumentar Ó, vou dar pausa aqui, beleza? E nesse momento, agora, eu vou colocar lá no início E vou colocar no máximo Só para a gente poder ter uma ideia Da potência máxima da JBLGO 3 E vou dar play aqui, galera, ó Opa, aí só Então, ela tem toda essa potência, pessoal Porque eu estou aqui no ambiente fechado Aqui no estúdio Grava nesse vídeo Ando Cripo, galera Ó Incrível, hein, galera? Então, nós temos esse botão aqui de fácil acesso Para a gente pausar a música Então, galera, é uma caixinha simplesmente incrível Eu super recomendo aí a compra dessa caixinha JBLGO 3 Apesar do seu preço, né? Estar cerca de R$210,00 Até a data de gravação desse vídeo Mas, mano, eu super recomendo Principalmente para você que quer utilizar Uma caixinha aí Despreocupado Independente se você vai levar chuva Se você vai levar poeira E uma caixinha que entrega aí uma duração De bateria excepcional E uma qualidade absurda, né, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Ficou com alguma dúvida sobre esse produto? Pode estar deixando nos comentários Que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo a todos vocês Então, na descrição desse vídeo também, pessoal Eu vou deixar os nossos links Nos nossos grupos de oferta do Telegram E no WhatsApp Para que você possa estar participando De forma simples, gratuita E também, diariamente Vai estar recebendo as melhores ofertas do Brasil E do mundo no seu dispositivo, beleza? Então, é isso aí, pessoal Ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos Tchau